Eu acho que todo mundo tem um sonho, tem alguma coisa que gostaria de fazer e fica assim, ah, mas é muito difícil, daria muito trabalho, ah, né, eu tô velha, acho que não é hora. Então eu acho que é uma coisa, eu comecei aos 35, fiz o Everest com 40. Eu fiz o Aconcavo Everest, que são dos sete clubes mais altos, as duas mais altas e mais difíceis, né. E acho que se eu não fosse em busca desse sonho, eu iria me arrepender, assim, pro resto da minha vida. No começo eu pensando, mas eu gosto da cirurgia plástica, mas acho que eu vou trabalhar com estética e não com vidas, né, com saúde. Mas depois eu percebi que não é só uma busca da beleza, da perfeição, é uma busca do bem-estar, da autoestima, é de uma harmoniosidade. É uma profissão que te deixa muito tensa, eu acho que é uma profissão de risco, é uma profissão que não é pra qualquer um. Você busca o melhor resultado, trabalha da melhor maneira possível e sob tensão, você tem uma certa exigência de resultado. Então a gente trabalha sob tensão. Eu acho que na montanha eu consigo um trabalho, eu descanso a mente e trabalho mais o corpo, porque é como se fosse uma peregrinação, uma meditação pra mim. É onde eu consigo relaxar mesmo a mente. Porque aqui eu trabalho o tempo todo, o telefone toca o tempo todo, eu tenho sempre coisas pra pensar. Na montanha acho que eu consigo relaxar um pouquinho mais. Eu fui com uma expedição, assim, muito bem organizada, com muita infraestrutura, isso custa muito mais caro, mas assim, com a minha filhinha, que na época tinha 5 anos, eu treinei muito, me preparei muito, eu queria ter o máximo de segurança que eu pudesse ter. A gente vive de objetivos, então acho que você vai atravessando os obstáculos na vida. Eu acho que isso é uma lição de vida, tudo que você quer na vida você tem que se dedicar e buscar e você consegue. É um desafio, né? Eu acho que o ser humano vive de desafios.